Mais uma ideia pra você fazer e vender muito no Natal, guirlanda de brownie, vem preparar comigo. Começo assando meu brownie em uma forma retangular e utilizo dois cortadores. O tamanho deles eu vou deixar aqui na descrição, mas você pode fazer no tamanho que você desejar. A ideia aqui é uma lembrancinha individual, você pode fazer ela maior e usar como uma sobremesa natalina. Utilizei uma lancheira de isopor, abalagem pra bem casado, que é um crepom e o celofone transparente. Mas você pode usar o que você tiver aí, até mesmo um guardanapo decorado fica lindo. Escolhi um brigadeiro de leite ninho, coloquei no saco de confeitar e sem bico mesmo eu fiz essas pitangas. Decorei com lacinho, granulado e já ficou lindo assim, mas eu quis incrementar mais ainda. Fiz mini brigadeiros e passei no glitter comestível. No final ficou tão emperequetada essa guirlanda que eu não sei se eu gostei, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas como Natal é brilho, né gente, então eu quis trazer essa ideia. Como se não bastasse, ainda coloquei uns chocoballs tingido de dourado. E ficou assim, qual nota você dá pra minha guirlanda? Você pode decorar com o que quiser. Ser bueno, kitkat, morangos, vai da sua imaginação. Pra finalizar essa embalagem, eu coloquei laço de cetim vermelho, formando um presentinho. Eu apricho nessa parte de embalagem porque o cliente compra com os olhos e isso chama muita atenção. Coloquei uma tag de Natal, um laço bem bonito e ainda coloquei uma colherzinha de madeira pra dar todo um charme. E olha que fofura ficou. E não basta o produto ser bonito e gostoso, a embalagem também conta muito. Se você assistiu até aqui e ainda não me segue, aproveita a seguir que aqui tem muitas dicas de confeitaria. Eu sou a Laís Cake Design. Aproveita se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha com seus amigos e salva pra fazer aí também. Beijo, tchau!